Na casa da Raquelma, o gás está no fim. No bairro dela não tem nenhum lugar. O jeito foi colocar o nome numa lista de espera para receber o produto que até agora não chegou. Estou tentando desde ontem à noite para ver se consigo gás e não encontro gás. Após a greve dos caminhoneiros, o ritmo de trabalho aumentou nas distribuidoras de gás. Mas o desabastecimento continua em Goiânia. Foi o que constatou uma fiscalização do PROCON. De 26 estabelecimentos visitados, apenas dois têm estoque de gás. Vamos verificar junto às distribuidoras o porquê que está faltando gás na cidade de Goiânia, principalmente na região noroeste da cidade. A quantidade de gás que chega nos revendedores não é suficiente para atender a demanda que é muito alta. Isso porque eles ficaram muito tempo sem receber nenhum botijão. Outro problema que piora a situação é que muitas pessoas têm comprado mais de um botijão para fazer estoque. Tem gente que vem com três, quatro botijões para estocar. Enquanto o gás não chega na revendedora, a Raquel me economiza o restinho que tem. Se acabar, eu tenho que esperar chegar para comprar ou comer na casa de alguém, na casa da minha mãe. Tem gente que vai ficar, né? Tem gente que vai ficar, né?